E aí pessoal, beleza? Então, hoje aqui eu já tive a minha convivência aí com o Mi Mouse, fiz um box há uns dias aí pra vocês E depois de um mês mais ou menos eu venho falar aqui do que eu achei Cara, isso aqui é uma top compra, viu? Melhor compra que você pode estar fazendo de um produtinho aí importado Ele tem um design muito bonito, diferente, tem uma pegada muito boa, é leve Com a conexão rápida, você tem a opção de estar conectando ele por Bluetooth ou com aquele conectorzinho de computador normal Que vem aqui dentro, junto com duas pilhas, já vem com duas pilhas, e o adaptador pra computador vem aqui de conexão E se você tem, por exemplo, um notebook e tal, você pode estar conectando através dele também Do notebook, pelo Bluetooth Então ele tem esses dois tipos, ou em qualquer outro dispositivo que você precise conectar Então ele tem essa possibilidade de conexão, um tablet talvez, você possa conectar pra usar ele como Bluetooth também Então isso é bacana pra caramba Então fica a minha dica pra vocês aí, tem um preço super legal O link vai estar na descrição do vídeo E... Achei top, cara É uma boa compra, uma excelente compra aí pra vocês Beleza? Quem tiver interessado, link na descrição aí É, só lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui com a Ciroflo É, a Kichon Khan Eu fiz um teste pra gravar vídeo com ela, pra ver se dava certo aí Então, depois, qualquer coisa vocês me falam nos comentários se a qualidade ficou legal É, o primeiro teste que eu faço de gravação de vídeo, assim, pro canal com ela Sem ser vídeo externo Beleza? Valeu, pessoal Fui!